Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Tá piscando, tá gravando? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Smoke Drives, mano. Já deixa o like aí pra você depois me esquecer, não falar que você tá com preguiça, trocar de vídeo sem querer. Então já deixa o like aí pra ajudar. Isso é vídeo novo todo dia agora. Eu postei ontem um videozinho maneiraço aí. Se você não assistiu, já vai lá agora. E eu vou encontrar o piloto Arnaldo Santos também. Vou dar um rolê com ele. A gente vai almoçar um rango monstro ali. São desafios. Você que sempre me acompanha aí no canal, manda um desafio aí. Você vai usar a roupa do Homem-Aranha 24 horas. Você vai pular da ponte. Passar no meio do barco. Tá bom. O Arnaldo Luguer tá aqui em 20 minutos. Já se passaram 20 minutos, então eu tô atrasado. Eu ainda nem tomo banho, então eu vou tomar o banho. Na casa da dona Polinda, eu vou trazer tudo pra fora. A dona Polinda vai me dar mil por exemplo. Eu já tô com medo da boleta, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Segue comigo, direto da praia. É isso aí. Ó o Arnaldinho. A gente veio discutir as ideias pra onde o estoque. Novos projetos, né? Novos projetos. E o motor novo. Galera, depois de nós almoçar, eu tô aqui no Mercado do Caio e o Arnaldo vai pegar o quê? Óleo. Olha o ponte daqui, né? Vai lá na oficina do Betão revisar. Ele vai dar uma revisada no carro. Bora, bora. Tem água desmineralizada. Água de torneira. Os caras vêm de água de torneira. Água de torneira. Não comprem. Água de torneira. Uma vez aqui, exatamente aqui, o maluco deu uma cacepada no meu carro de bike, mano. De bike, velho. Primeira etapa da Old Stock Race. Dias 22, 23 e 24. Mas no dia 24 é o dia da corrida. Tiro de merda, mano. Ah, os caras não precisam... O carnaldo tinha peidado aqui. Dá hora, irmão. Dá licença! Se engano da câncer! Ô, papai! O que é, meu dão? Da hora, velho? O meu, caralho? Oxe. E aí, gordão? Tá comendo ou tá cagando? E aí, meu gordinho? O que aconteceu que você sumiu? Trabalhando, né, gordão? Não, trabalhar você nunca trabalhou. Tudo bem? Eu trabalho, eu trabalho, eu tô fazendo o quê aqui agora? Não sei, hein? Vamos falar pra galera aí. Salve, galera! E aí, como é que tá? Ô, gordinho, apresenta a oficina aqui pra galera. Chega aí. Nossa, fala aí, galera. Tá aqui na minha oficina nova, no meu santuário novo. Minhas naves novas. Tem umas naves novas aqui, ó. O Betão já não é mais o mesmo. Se você te garante, ele vai falar, é isso mesmo! Aqui, ó, nós tá aqui no nosso pontinho novo. Amarajó do Peba. Peba pegou esse Amarajó aqui. É uma naveira, hein? Olha lá. Aqui um hat look natural. Ah, elastro, aquecimento. Vamos fazer um cimentinho de lá. Você tem mais um pouco de hat look natural aqui, ó. O bagulho é pra quem é, cuzão? Você tá achando o quê? O interior do bagulho é hat look no banco, fi. Vocês têm? Peba tem, hat look no banco. É louco, eu adoro esse cheiro de carro velho. Mano, esse cheiro de carro velho, esse cheiro da Chevrolet, né? Já reparou que carro tem um cheiro típico? Já reparou isso mesmo? O carro tem um próprio cheiro? O Chevrolet tem um cheiro, tipo, os bancos velhos. Fora o cheiro de mendigo, tá bom. Isso aqui, ó, do piloto, você já ganhou umas dessas, né? Já, depois o Betão vai, né? Aqui, ó. O piloto ganha, ele sobe no pódio, ele ganhou uma chandão dessa aqui, ó. Eu acho que umas duas, três, né, Beto? Champanhe. É uma cerezé. Gosta 50 mil lá e ganha uma cerezé. Então. Vamos lá, vamos lá. Bom, bom, e é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ó quem tá aqui em casa. Dá um salve, Arnaldinho. Vou tirar um descanso aqui em casa, amanhã ele já volta cedo lá pro Old. E é isso, se você gostou do vídeo, se você se divertiu com o vídeo, deixa seu like aí embaixo. Vai começar a edição agora. Vou terminar lá, olha, são 10 horas. E aí, vou acabar lá pra amanhã. Acabar amanhã, só amanhã eu vou terminar esse vídeo. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos e com as amiguinhas e com a galera. Tamo junto. Mais um vídeo de Smoke Drives. É nóis! E aí, vamos lá.